Senhor, desde o dia em que eu te conheci Nunca mais pude viver sem ti Porque tu és o meu maior prazer Senhor, desde o dia em que eu te conheci Muitos passaram a me perseguir Porque eu não paro de dizer assim Lindo, meu Jesus É lindo demais Ele é lindo Meu Jesus É lindo demais Meu amado Meu Jesus É lindo demais Ele é lindo Meu Jesus É lindo demais Senhor, Senhor Muitos dizem que eu enlouqueci Senhor Que parece até que eu morri Porque eu não quero mais viver Pra mim Senhor Senhor Minha vida é no teu cara Senhor Por isso eu quero mais me embriagar Do teu amor E dizer assim Lindo, meu Jesus É lindo demais Ele é lindo Meu Jesus É lindo demais Meu amado Meu Jesus É lindo demais Ele é lindo Meu amado Meu Jesus É lindo demais Eu vou Eu vou Vou orar Pra te Te encontrar Pra me Me entregar No teu Teu altar Pra te Te adorar Pra sempre Pra sempre Declarar Eu vou Eu vou Vou orar Pra te Te encontrar Pra me Me entregar No teu Teu altar Pra te Te adorar Pra sempre Pra sempre Declarar Que é Lindo Meu Jesus É lindo demais Ele é lindo Meu Jesus É lindo demais Meu amado Meu Jesus É lindo demais Ele é lindo Meu Jesus É lindo demais Ele é muito lindo 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 Ele é muito lindo 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 Ele é muito lindo 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 Ele é muito lindo, ele é muito lindo, ele é muito lindo, 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 ele é muito lindo, 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 lindo Ele é muito lindo, ele é muito lindo, ele é muito lindo demais. Ele é muito lindo, ele é muito lindo demais, te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. 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 Nós te adoramos.